Se trouxe a dele? Está ali. Deixa eu segurar aqui para a gente gravar uma coisa para fazer aqui. Ótimo. Acho que vou ter que ver agora só numa parede de gorro mesmo. Acho que vou me referir ao Santillé para explicar que quando vejo a cerâmica do mestre Rosemir, eu já não sei mais qual era a melhor. Se é a do século XVIII ou se é a do Rosemir.